Bem, tudo bem, eu já mostrei pra você o telefone do automóvel, que é aquele ali, vem cá, dá uma olhada. Aquele é o telefone do automóvel. Essa anteninha que vai na capota, dá uma olhada, ó. Aqui. Já mostrei pra você o outro telefone portátil no sistema Fundo Plex, que é esse aqui, que é o que eu tenho, tá? E se você quiser uma coisa mais portátil ainda, muito mais portátil, vou te mostrar agora. Essa é a K-Telecom, resolvendo definitivamente no Brasil o problema de telefonia móvel. Móvel quer dizer automóvel, motocicleta, portátil, na cinta, na bolsa, em qualquer lugar. Essa é a outra opção de telefone móvel. Então vamos lá, eu vou fazer uma ligação pra você ver, ó. Aqui você puxa a linha. Agora eu vou ligar lá para o Chop Tour. 2, 1, 0, 4, 1000. Vamos ver. Espero que não dê o culpado. Telefone do Chop Tour não dá o culpado. Muito difícil. Podia dar o culpado. Brincadeira. Tá chamando. Alô, Cris, é o Galebe, tudo bem? Tudo bem. Algum recado pra mim, a Jô? Até agora não. Tá tudo em paz? Paz. Bom, então tá bom. Obrigado. Já tô chegando aí em 5 minutos. O Barceló tá aí ainda? Ainda, coitado. Tadinho. Bom, eu vou já rapidinho, tá bom? Pede desculpa pra ele que eu tô no meio de uma gravação. Já tô chegando. Tchau, Cris. Tchau. Bom, esse aqui é um outro sistema de telefone móvel muito mais portátil do que os outros portáteis que você viu. Quase o carro te pegou, hein? Tá bom. A câmera foi dar um recuo. Ele fez assim, ó. E tava atrás dele passando um carrinho. Tudo bem. Coisa de quem trabalha em televisão. Cabeça quebrada, um braço. Bom, esse telefone custa um milhão seiscentos e cinquenta. O telefone do carro custa um milhão seiscentos e cinquenta. E aquele outro maiorzinho que é igual ao meu custa um milhão oitocentos e setenta e cinco. Nas três opções, acontece o seguinte. Nas três não. Na opção do automóvel, tem uma fila aí pequenininha que você vai entrar pra esperar a instalação. Nos portáteis é quase que imediata a entrega. O pagamento é à vista. Vai ter plantão amanhã o dia inteirinho da K-Telecom. E você ainda, além do serviço telefônico, já vem com linha, já vem com tudo, você tem o serviço de radiocomunicação, que é uma outra história que não tem nos Estados Unidos, só tem aqui no Brasil. Sensacional. Em curtas distâncias pra caramba. Você que mora em Alphaville e tem problema de telefone e é muito caro, vai resolver instantaneamente isso daí. Recebe chamada, faz ligação, faz tudo igual um telefone móvel que tem nos Estados Unidos ou na Europa. Pode ligar, K-Telecom tem plantão pra você amanhã o dia inteirinho. Eu já tenho o meu, é uma boa. Pode ligar que é legal.